Olá a todos do canal Hot Notícias e sejam muito bem-vindos, se você for novo aqui, já se inscreve no canal porque aqui colocamos as notícias mais quentes da internet, reality shows, etc. Galera, já comenta aqui o que vocês acham de Nádia e a pessoa. Vocês gostam dela? Sim? Não? Mais ou menos? Comenta aqui e vamos de vídeo porque tivemos aí o encontro de Nádia e Fernanda Lacerda, amém de gata, né? E após aquela confusão toda que acabou aí depois gerando a expulsão de Nádia, né? O bate-boa começou ali no ao vivo entre Fernanda e Nádia, né? Por conta aí do Felipe Sertanejo, como todos sabemos, a coisa aí esquentou dentro da casa, daí Kaique foi tirar as dores, né? Da Fernanda Lacerda e acabou aí provocando a expulsão de Nádia, que perdeu a razão dela e acabou chutando o Kaique, ok? Disso nós sabemos. Mas o que trazemos aqui pra vocês é o seguinte, a Rede Record tentou e muito que as duas fizessem as pazes, né? Uma vez que elas se encontraram no casamento de Nicole Balls. E muito também se especulou que Fernanda queria se redimir com a Nádia após toda essa confusão. Mas, ao que sabemos, nenhuma das duas deu o braço a torcer e aí cada uma ficou no seu canto, embora estivessem no mesmo local. É, galera, infelizmente até agora não foi feito aí essa reconciliação aí das duas ex-amigas, né? Você acha que a Nádia deve perdoar a Fernanda depois daquilo tudo, né? Até porque somos humanos, passíveis de erro e o que importa, acima de tudo, é reconhecer eles antes de mais nada, né? E vocês acham que merece sim o perdão dela ou não? Comenta aqui embaixo também, deixa o seu like aí pro vídeo e se inscreve no canal porque aqui são só as quentes, nada de notícia média, notícia fria, nem pensar, são só as hot notícias!